Oi gente do canal da Carol Souza, tudo bem com vocês? Eu vim aqui me apresentar, meu nome é Pamela Cristina E eu também vim convidar vocês a vim conhecer o meu cantinho aqui no canal do Youtube que eu também tenho Eu criei há pouquinho tempo gente e eu venho convidar, pedir a ajuda de vocês a ir lá, se inscrever no meu canal Onde eu gravo vlogs, rotina, o meu dia a dia, gravo os meus filhos, gravo também receitinhas caseiras Que eu tenho certeza que vocês vão gostar gente, então é isso gente, vão lá, vem aqui conhecer o meu canal Que eu vou tratar vocês com super carinho, tá bom gente? Um beijo e eu te aguardo por lá, tá bom? Oi, oi mores, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Se você é novo, seja muito bem-vindo Se você ainda não é inscrito aqui no canal, te convido a se inscrever, venha fazer parte da nossa família E hoje a gente vai gravar um vídeo bem legal pra vocês Vem cá Laurinha, conta o que a gente vai fazer O que a gente vai fazer hoje? Montar a árvore de Natal A gente vai montar a nossa árvore de Natal, né Lilica? Vem cá, dá oi pessoal Falei, oi gente Sapeca, eu tô muito sapeca gente, tô muito sapeca, muito baguncheira Vamos montar a nossa árvore de Natal? Hein? Sim, vamos montar a nossa árvore Bom gente, eu cheguei a comprar algumas coisas esse ano Só alguns enfeitinhos mesmo, porque a nossa árvore de Natal a gente já tinha desde o ano passado Tinha também alguns enfeites, então eu comprei pouquinha coisa, pouquinha mesmo Ela tá lá em cima do guarda-roupa, vou pegar ali as coisas em cima do guarda-roupa E eu já mostro tudo pra vocês, tá bom? A gente vai montar ela aqui nesse cantinho Tem esse cantinho aqui também, ó Olha aqui, Laurinha gente Esse aqui é Laurinha, ó Mas eu acho que eu vou montar aqui, ó Porque tá de frente com a porta Então, eu vou montar aqui, nesse lugarzinho aqui Vem cá Ana, vamos mostrar a nossa árvore Ó, essa daqui é a nossa árvore de Natal Ela não é muito grande, tá gente? Ó, ela é pequenininha Ó A gente vai montar ela E aqui tá as coisas que a gente já tem Vamos abrir pra mostrar, galera, vamos Olha, gente Liliquinho tá aqui, Laurinha tá aqui Ó, vou mostrar pra vocês A gente tem essas coisas aqui Ó Aqui tá incluindo as coisas que eu comprei esse ano Eita! Ó as bolinhas, pega tudo Isso aqui, ó Esse festão aqui eu comprei esse ano Ó Deixa a árvore bem mais cheinha Fica bem mais bonitinha Gente, eu me arrependi de não ter comprado mais desses negócios aqui, ó Desses festão De verdade Porque isso aqui Deixa a árvore bem cheinha Fica muito linda Aí, gente Esse daqui é o laço Pra gente tá colocando por cima da árvore, né? Esse daqui a gente comprou foi ano passado Aqui tá os leds Que a gente vai colocar Aqui tá os pezinhos da árvore E as bolinhas Olha só Tem várias bolinhas aqui, ó Pra gente tá usando Olha só Que lindas Ó Tem lacinhos também Tá vendo? Então a gente vai começar agora A montar nossa árvore de Natal Tá bom? Primeira coisa que a gente vai fazer É encaixar os pezinhos da árvore Ó Vamos colocar aqui o pezinho Coloca o outro pezinho, vamos Aqui, ó Assim, ó Deixa a mãe te ajudar Assim O outro, cadê o outro? Aqui! Cadê? Cadê? Pé? Vai, coloca o outro Assim, ó Assim, ó Deixa a mãe te ajudar Assim Ah, isso, gente Colocamos o pezinho da árvore Agora ela fica em pé Agora a gente vai Abrir ela Vamos começar aqui Debaixo? Começa de baixo, filha Isso Vamos abrir Ei Ajuda a mamãe a abrir também? Eu ajudo Mas eu sabe, mamãe Então vai, pode abrir Ei, mamãe Tchau Prontinho, gente Olha Abrimos toda a nossa árvore Ela ficou assim, ó Tá vendo como ela é? Olha lá a Alice do lado dela Olha o tamanho Vai lá do lado, Laura O pessoal vê o tamanho dela Olha, é do tamanho da Laurinha Agora eu vou começar enrolando os festão Eu não sei se eu vou colocar esse, gente Vamos ver Mas esses dois aqui eu vou colocar Ó, tem esse E tá aqui o outro, ó Que a Liliquinha pegou Eu ia colocar o festão primeiro Mas eu vou colocar o lende Vou colocar o pisca-pisca Aí, gente Eu não vou enrolar na árvore Eu vou só ir passando assim nela, ó Vamos lá Ó, vamos descer E subir E subir Então por cima Isso daqui é muito bom, gente Porque esse aqui dá uma diferença enorme na árvore Ela fica bem mais cheia Ficou muito linda Só que aí eu comprei pouco Entendeu? Eu comprei pouco Agora eu não tenho comprado mais Eu achei que duas ia dar Mas não dá Duas é pouco Eu não tenho comprei pouco Eu não tenho comprei pouco Olha, gente Coloquei aqui o festão E olha a diferença que deu Deu uma impressão Que a árvore Ela é mais cheia Olha só Ficou muito bom Deixa eu arrumar aqui Ó Tá vendo? Deu uma outra impressão Deu uma outra cara E agora eu vou colocar esse daqui, gente Ó Eu não ia colocar não Mas eu vou colocar esse daqui também, ó E agora eu vou colocar esse daqui Olha, gente Como que ficou Ficou muito fofo Aqui que tá meio desajeitado Ó Ficou muito fofo, gente Agora a gente vai começar a colocar As bolinhas Vamos lá A Lilica tá aqui, ó Brincando com as bolinhas Bom, gente O que que eu vou fazer? Eu vou tirar isso aqui da bolinha, ó Vou fazer diferente esse ano Ó Eu vou só Colocar ela assim, ó Acho que fica melhor Ó Vamos colocar Ajuda a mamãe Deixa a mamãe tirar Toma Já tá? Vai pra colocar Vou tirar de todas as bolinhas Olha essa Olha essa que linda Olha esse vermelho, gente Que linda A Lilica pegando E aí E aí Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Ficou muito linda, gente Deixa eu arredar ela pra cá mais um pouquinho Olha Ficou linda demais Olha como é que deu uma diferença Esses festão na árvore Ficou bem cheinho, olha só Gente, coloquei esse tapetinho Aqui que é o que eu tinha redondo De crochê Olha Ficou assim Então é isso, amores Montamos a nossa árvore de Natal Espero muito que vocês tenham gostado Se vocês gostaram, deixa o like aqui no vídeo Pra gente, se inscreve no canal se você ainda não for inscrito E corre pra me seguir lá no Instagram Tá bom? Um grande beijo E até o próximo vídeo Voltei pra falar pra vocês Não se esquecerem de dar uma passadinha lá no canal da Pan Eu vou estar deixando o link do canal dela aqui embaixo Tá bom? Então é isso, agora eu tô indo Tchau